Para esta temporada é evoluir como equipa, não só a equipa que vou estar a jogar, mas sim todo o Sporting, e evoluir também as jogadoras e ser sempre melhor. Vejo que os Misters e todo o Sporting dão valor ao nosso trabalho e conseguem ver o quanto trabalhamos para este objetivo. E é muito bom, sabemos que sempre vamos ser recompensados ao trabalhar para isso. Não foi fácil, foi sempre um objetivo chegar lá e treinar, e agora é trabalhar, não para apenas chegar lá, mas sim ficar lá. É muito bom para nós porque há muitas meninas que sempre quiseram jogar à bola e ver como está a evoluir, não só no Sporting, mas em todos os clubes. É muito bom porque todas podem ter o sonho de chegar a uma equipa principal e uma equipa boa, e é trabalhar. Matilde Nave tem as ambições bem altas, ela que vê com bons olhos a aposta em jogadoras cada vez mais jovens. O Sporting é uma equipa muito unida e por isso acho que temos capacidades para cumprir os nossos objetivos para esta época, que é ganhar o campeonato e ganhar tudo o que nós tivemos propostos a ganhar. Dá-nos muita mais vontade para ir para os treinos, turnéis, porque sabemos que temos probabilidades de chegar mais longe. Dar sempre o máximo nos treinos, porque são os pequenos pormenores que nos vão deixar levar mais longe e nunca desistam.